Nova instrução normativa da Receita Federal vai reduzir custos do fertilizante no Brasil. Uma nova instrução normativa publicada no Diário Oficial da União deverá reduzir os custos do fertilizante no mercado interno brasileiro, beneficiando toda a cadeia produtiva, desde o produtor rural até o consumidor. A IN-1974 prevê a alteração da norma IN-RFB-1282 de 2012 e vai desburocratizar a operação de descarga de granéis sólidos e possibilita que os importadores de fertilizantes tenham liberdade para escolher a sua opção logística, sem a obrigatoriedade de consultar o recinto alfandegado. Atualmente, o Brasil consome 37 milhões de toneladas de fertilizantes para o campo, sendo que destes, cerca de 76% são importados e precisam passar por recintos alfandegados. A nova medida da Receita Federal, que passa a valer no dia 1º de outubro, deverá resultar em uma economia de aproximadamente 10 dólares por tonelada do produto que chega ao Brasil.